Olá pessoal, fazendo mais um voo bacana para vocês aí com o T-Rex 450, mandando um abraço aí, um salve aí para o Urso, o Urso aí que da fera monta um helicóptero bacana, faz avião, todo tipo que você precisar. Vamos lá então. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Amém. Amém. Amém.